Fala galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, dando continuidade aqui galera, no Shadow of the Colossus e a gente vai aqui atrás do terceiro gigante, vamos derrubar o grandalhão e como diz aqui a minha espada, ele está pra cá, ele está pra esse lado aqui pelo jeito eu vou ter que entrar por esse lado aqui direito e encontrar ele no meio dessas montanhas aí, parece um deserto aqui mano praticamente o lugar é todo verde e a gente encontrou um lugar diferente com terra bom, pelo jeito ele deve estar aqui no meio né, então vamos encontrar, espero que não demore pra encontrar ele e também espero que não seja tão difícil de vencê-lo bom, pelo jeito que está aqui ó, já viu que quando essa câmera fica assim, essa música, ih, ela em cima mano ó já deu a lança ali pra mim ó, subindo a plataforma, papá, papá, beleza, vamos descer aqui da minha égua a gente vai ter que ir nadando mano, a gente vai ter que subir ali ó e ele está nessa plataforma aí ó vamos lá, os dois primeiros foram fáceis, lógico que é o primeiro acredito eu que não vai ser o caso desse daqui, provavelmente vai ser um pouquinho mais difícil cara, ele não nada mais rápido bom galera, eu vou dar um corte aqui e eu volto lá em cima, beleza ufa, chegamos aqui num passe de mágica né haha, dou um passe de edição e vamos subir mano, distante ali hein será que vai ser chatinho pra subir ali? espero que não não adianta se eu subir aí que a égua não vem pra cá uai opa, beleza conseguimos subir aqui agora eu vou ter que ir pra lá não mano, pra lá aí beleza nossa mano uma impressão que ele ia cair cara a impressão agora que ele ia pro chão eita tá ali em cima ali ó tá ali em cima, tá ali em cima, tá ali em cima cuidado pra não cair aqui mano cair daqui é prejuízo bom, chegamos corda vamos ver a apresentação aí do gigante tá todo lascado no chão mano acordou eita nossa, parece ser grande hein bom, que ironia né todos são grandes mas é bem maior do que o primeiro veja aí eita maluco ele já me viu já é lógico né galera ele acordou falando besteira aqui mas beleza já tá ai mano eu vou pra lá cara pra lá vem vem pra cá boneca você vai cair bonito agora a gente tem ixi, ele já tá batendo ali mano espada ai não pega nem mim não nossa bom eu tenho que encontrar aqui é a primeira a primeira parte onde eu tenho que bater né ali ela tá aí na barriga lá brilhou brilhou ali eu tenho que chegar lá primeira parte é ali depois provavelmente na cabeça né agora vamos ver como é que sobe nele aqui meu chegar perto aqui bom pelo jeito ali pelo pé não tem como subir eu acho acho que é por ah é por essa espada aí mano a gente vai ter que subir pela espada nossa nossa ele já tá beleza subimos cai não mano cai não cai não sobe vamos lá sobe aí na espada a gente tem que chegar na penuge dele ali ó cara segura segura peão nossa já caí mano já caí aqui mas beleza essa câmera não ajuda de nada mano espera ele bater de novo pra mim poder subir não dá nem ó eu coloco a câmera que dá nem pra ver a cara dele velho sai daqui eu tô muito perto posso até cair aqui cair lá embaixo é prejuízo vou levar ele aqui pro meio vem pro meio vem pro meio vem comigo tô andando muito em linha reta aqui mano aí beleza acho que aqui já dá bate 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 nossa o tamanho cara caraca beleza beleza a gente vai ter que chegar ali na aquela parte de pelo ali opa cheguei 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 quase mano quase mas beleza vamos subir aqui sobe meu filho ai segura segura aí segura beleza segura bom por aqui não tem como subir deixa eu rodear aqui é não tem não hein cara rodeia aí rodeia nossa ele não quer nem bom não tem não tem como aí beleza tô aqui atrás não tem como ele passar por aqui acho que vou ter que subir lá na perna mano mas como é que eu vou subir nele se não tem não tem acesso ali nossa eu já tô caindo aqui cara que isso velho ai caí não tem como subir ali pela perna mano não tem como subir sabe que tem algum esquema aqui embaixo velho não tem como não olha lá não tem se você chegar até ali na perna não tem como você subir lá no no abdômen dele será isso aqui no chão cara será que se ele bater aqui essa espada acontece alguma coisa é vamos tentar vamos lá eu vou ter que levar ele trazer ele pra cá depois trazer pra lá vamos tentar ali posso ser que tem alguma coisa né mano porque não tem como a única coisa que ele faz é bater a espada pelo jeito não faz mais nada e a gente subiu ali não tem acesso então vamos trazer ele pra cá vem bonitão vem 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 pra cá e eu vou tentar fazer isso aí galera deve ser né tentar fazer ele bater aqui a espada aqui ó pelo jeito ele sei lá vai cair vai fazer alguma coisa vai dar um um tranco nele aí e ele vai vai cair pelo jeito vamos lá bate aí bate para aqui não acho que ele não vai dar não hein a não ser que nossa ele tá aqui já vai bater mano já vai bater já vai bater ah não 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 acertou não acertou tem que atrair ele pra vem pro canto mano pra ele poder bater ali pra ele acertar aquele meio extrair ele pra cá só falta ele me atacar daqui né mano aí beleza vem vem agora eu vou pra lá agora eu vou pra lá passei aí aí eu tô aqui no meio bom provavelmente vai dar agora deixa eu virar nossa que câmera ruim cara aí eu vou ficar aqui porque aí ele ataca aqui né beleza ô louco olha lá falei olha lá tá vendo galera ih a mulher que que carinha de carinha dele muito engraçada mano era isso mesmo olha lá quebrou a lateral que eu vou poder chegar no abdômen vamos pra ele bater de novo pra gente poder subir ali era isso mesmo mano aí vai bate 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 com as mãos vamos 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 antes que ele levanta isso aí cara vai 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 chegamos 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 nossa já tá caindo já mano tá vamos pra ele parar aqui pra não poder subir senão não dá ai soltei que droga mano eu achei que ele ia subir ali eu soltei o R1 não é chato hein é o mais chatinho de todos até agora né vamos lá esperar ele virar pra ele bater vixi ele não sabe onde eu tô me perdeu o outro tá na cabeça ó tô aqui querido tô aqui filho ó lá eu vou te manipular você é meu bate 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 mano se ele tá muito perto de mim acho que ele não vai atacar assim ficou um pouquinho mais longe pra dar pra ele bater eu vou pra lá a câmera vem pra cá eu vou pra lá a câmera vem pra cá beleza vai 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 taca essa espada aí logo vai seu chato mano que chato cara tem uma câmera ainda ruim pra infernizar o que ele vai fazer ah ele bateu ali mano é pra cá meu deus eu vou pra um lado a câmera vai pro outro ela não colabora velho agora acho que ele vai atacar ataca 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 vai filho vai aí beleza beleza correr aqui senão vai pegar em mim aí aí agora vai mano agora não vou perder essa não subiu 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 ah não acredito cara tô apertando o botão pra segurar af mano que chato velho ele vai bater de novo beleza mano são são três adversários o gigante o gigante o cenário que é grande eu tô segurando que chatice mano o gigante o cenário e a câmera a câmera não colabora velho eu tô apertando o R1 cara só segurar que ele vai enganchar em algum lugar funciona assim vai vira vira aqui eu já tô bravo já com você já mano vai bate essa espada de merda aí vai isso tá vai vai nossa eu tô longe hein deixa eu vou ficar mais esperto aqui aí tô falando era só segurar as outras vezes não deu segurando pelo aí beleza aí agora dá pra chegar lá primeiro passo o abdômen bom chegou no abdômen ali aí beleza né mano deixa eu virar aqui no cotovelo dele dá pra dar uma descansada aqui ó é daqui que eu vou me jogar lá vamos vamos uh ah não ah não velho ah ah meu deus cara que agonia cara velho muito complicado vai não vem pra cá não bate essa espada logo me ajuda me ajuda aí me ajuda aí vai não tenho todo o tempo nossa tô caindo cara tô caindo não acredito volta 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 vai vai que dá vai que dá vai não deu não deu quase eu caí cara quase eu caí mano se eu caí lá embaixo eu desisto vamos lá vamos lá esperar ele bater de novo agora nossa ele tá ele bateu ali tá caindo um pedaço dele ali ó você vai pra um lado a câmera vai pro outro quem que tá nessa câmera aí mano me despedi esse cara aí vai bate a espada vou ficar parado aqui pra ele bater aí beleza beleza seu gigante aí bateu pertinho de mim foi 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 segura 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 nossa é época hein rolou no no na espada e grudou no pelo pô mas minha histamia tá acabando muito rápido cara tá acontecendo vai eu vou ficar no cotovelo dele aqui no cotovelo aí beleza 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 eu vou ter que pular lá embaixo aí eu vou pulo pulo beleza ó eu desci ali eu fui burro cara eu tinha que descer vamos lá vamos rodear aqui no abdômen na frente eu tinha que descer aqui atrás eu fui descer do lado aí caiu mano beleza chegamos a primeira parte ainda falta a cabeça mano toma o cara tá magrinho hein bater mais uma vez vai lá jorrou eu vou soltar aqui mano porque pra recuperar a minha histamia ele tá com a cabeça baixa desanimada ali mano vai foi vou dar uma seguradinha mano porque ele bate mais forte tira mais tira mais o sangue dele aí vai 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 nossa não quer bater cara enquanto ele ficar se mexendo eu não consigo bater ele tem que meio que parar olha lá aí foi agora foi mais uma mais uma mais uma mais uma aí foi eu vou ter que descer aqui cara eu vou ter que descer ai ai segura 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 beleza 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 recupera o fôlego aqui segura meu filho grudando pelo vai nossa mano foi vamos ver se vai até a metade do sangue dele aí bati mais uma para olha ele tá dançando mano ele tá dançando cara tá dançando uma lambada ali mano nossa não dá pra bater cara aí beleza enquanto eu não sumir isso aqui tem que ficar aqui mais uma eu vou ter que descer cara aí beleza se ele se eu descer com ele assim balançando ele vai me jogar lá embaixo aí beleza vamos recuperar o fôlego recuperou beleza recuperou vai dar pra bater ali vamos lá vamos lá bagulho é tenso mano é por enquanto aí dos outros demais dos dois que a gente já venceu aí esse aqui tá sendo mais chatinho cara imaginando o quarto ainda dá pra bater mais nossa não sumiu ainda falta ele morrer por aqui coisa que obviamente não vai bom galera passamos a primeira etapa vou descansar um pouquinho aqui que tá foda agora eu tenho que subir na cabeça dele vou ter que pular ali no ai não cai não cara caiu de cara segura aí beleza não era bem assim que eu queria fazer mas tranquilo vamos chegar de novo ali no ombro no ombro não no cotovelo vamos que aqui dá pra eu descansar segura aí mano segura aí segura aí que vai ser longo aqui aí beleza beleza subindo 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 aqui dá pra descansar na carcunda quando ele dá uma baixada aí ó dá ó mas também é pouco beleza estamos aí na cabeça dele hein a boquinha cara nossa além de ser o maior é o mais zoado usou os dois outros tinham cara de mal eu não tô conseguindo fazer nada aqui mano vai pelo menos um af velho eu vou cair mano nossa ele tá balançando para de balançar ai eu vou cair ai eu vou cair cara nossa velho tem que subir tudo de novo mano que desastre velho chato hein balança demais mano tem pouco espaço lá em cima para você descansar não consegui acertar um só mas bem fraquinho nele vai bate essa espada aí eu vou parar aqui mano senão ele não vai ficar rodando junto comigo ai ai pegou nossa mano vamos lá vamos lá vamos lá segura 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 infeliz segura vai vai já tá bravo ele tá batendo toda hora agora nossa ele tá me acertando cara essa é a realidade vamos segurar aqui segura 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 aí beleza ah não acredito cara que chato mano eu tava em cima eu soltei o R1 e ele deu uma virada com a espada e me derrubou cara olha ele abaixou o que ele tá fazendo o que ele tá fazendo vamos lá vamos lá cara que sufoco mano vai bate essa espada mano bate essa espada você tá me enchendo o saco já aí volta ele me acertar nossa ele bateu longe agora hein beleza segura segura aqui no canto ele não cai vai sobe sobe agora vai vai dar vai dar vai dar segura 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 no pelo segura no pelo segura no pelo no pelo vai 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 miserável ah esse moleque mano nossa tem que levar uma uma surra de cinta vai 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 nossa onde ele tá indo cara tem que chegar no ombro ali tem que chegar no ombro nossa eu falo ombro é cotovelo nossa tô trocando as bolas tudo já agora segura segura mano segura mano segura mano ai meu deus do céu cara é agoniante ai meu deus do céu o que esse cara tá fazendo cara o que esse cara tá fazendo ai meu deus segura desgraçado infeliz meu deus bom galera vou dar um corte aqui vou aparecer lá em cima tá muito chato tá muito chato isso aqui ficar muito grande o vídeo bom galera meu deus cara tô aqui no no tríceps dele agora aqui beleza acho que dá pra descansar aqui ele tá meio agachado vou recuperar esse taminha aqui ai beleza agora dá pra bater ai nossa mano chatinho hein cara passando nervoso aqui ah não não tem como você controlar balançou já era velho eu bato ele balança muito e só a minha estaminha que vai ó não dá cara ai bati ó eu vou tentar bater a última aqui que eu vou ter que descer cara nossa velho vou ter que descer aqui se ele deixar né nossa mano sai sai daí sai daí ai ai beleza beleza consegui ele tá ele tá nossa ele ficou de pé agora beleza 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 vai 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 ai recuperei recuperei ai meu deus que agonia cara olha ai olha sofrimento cara ai gigantão ai acertei mais uma mais uma foi eu vou ter que descer agora senão eu corro o risco de cair mano pra cá pra cá pra baixo pra baixo ai meu deus do céu sai daí cara sai desse canto ai nossa não dá pra controlar cara não dá ai eu vou cair eu vou cair ai eu vou cair eu vou cair eu vou cair não cair segura 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 ai beleza 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 recupera 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 tudo ai foi foi vamos voltar vamos voltar vamos voltar aqui cenas de tortura não sei quem está sendo torturado se é o gigante ou se é eu cara olha sabe pra onde ele foi cara você está fazendo ai sai dai bate bate ai tá saindo muito pouco sangue ai caramba ai acertou ai vou ter que vou ter que ir lá pra trás nossa mano ai meu deus meu deus meu deus ai 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 caramba estou caindo mas beleza eu fui pra trás aqui olha onde eu estou cara meu deus do céu vamos lá vamos lá vamos lá essa balança demais né foi mais uma mais uma nossa não deu foi tentar mais uma vou tentar mais uma e vou lá pra trás ai foi acho que dá mais uma hein uxa o que aconteceu com ele ai ai agora vou lá pra trás vou lá pra trás que não dá mais não hein para de balançar Zé Ruela ai quase caí mano beleza beleza segurar aqui recuperar recupera 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 ai foi 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 beleza acho que dessa ele não passa não passa não vai passar que eu não aguento mais vamos lá para de balar ai já me jogou pra frente nossa velho nossa nem pegou agora hein nem pegou nem pegou só porque é o último agora pega foi acho que vai dar mais uma mais uma ai beleza agora eu vou lá pra trás lá que isso velho o que aconteceu agora ai eu vou ter que meu Deus ele vai me derrubar cara ele vai me derrubar sai daí sai daí mano sai daí mano sai daí ai que cagada da bexiga mano nossa eu fui pela gola dele ali ó consegui chegar aqui atrás de novo mano nossa agora foi cagasse hein ah beleza agora ele não passa desce ele não passa oi o que eu tô fazendo cara o que eu tô fazendo véi ficou malando eu pulei em cima da cabeça dele mano ai eu tô pedindo mesmo hein que isso cara vai 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 volta ele não quer voltar não quer voltar vai bate mais uma já era mais uma já era mais uma já era mais uma mais uma mais uma forte já era vai mas nossa não fui cara mais essa mais essa vai 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 ai não quer ai meu Deus do céu que agonia cara é tudo ou nada é tudo ou nada aaaah é tudo bom vamos ver aí o fila da mãe caindo meu Deus muito complicado difícil muito difícil vocês viram ai minha aflição meu sofrimento mas beleza terceiro eu fui pra conta olha onde a gente caiu bem no canto ali ó agora a alma vai me possuir não não então tá ai galera vamos ver a ceninha ai foi beleza é galera passamos um sufoco foi difícil pra caramba mas vencemos o terceiro gigante é agora parece pelo formato da estátua ali é uma águia mano é uma águia já tô até imaginando já sufoco que eu vou passar pra vencer cara mas a gente vai vencer bom beleza tá ai mais um gigante mais um vídeo pra vocês ai da série espero que tenham gostado e se gostou galera pra apoiar ai deixa o seu like seu favorito e se ainda não é inscrito no canal se inscreva para mais vídeos obrigado ai galera por assistir até uma próxima e falou lô 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 lô